Essa é um lugar lindo. De palmas, governador Celso Gamos. Olha lá, uma das praias mais lindas aqui, mais lindas de Santa Catarina, praia de Palmas. Olha lá, uma das praias mais lindas aqui. 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 Nossa! Vamos caçar um... Vamos lá, estamos chegando, gente. Vamos lá, gente. Daqui a pouco... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.